A CULTURA Levando a Palavra de Deus em todo lugar, vamos lá Fazer ressoar, ressoar, a Palavra de Deus em todo lugar Fazer ressoar, ressoar, a Palavra de Deus em todo lugar A CULTURA, a CULTURA, a CULTURA, a Palavra de Deus em todo lugar Fazer ressoar, ressoar, a Palavra de Deus em todo lugar Com o negro e com o índio, vamos louvar E com a comunidade, vamos festejar, vamos lá Fazer ressoar, ressoar, a Palavra de Deus em todo lugar Fazer ressoar, ressoar, a Palavra de Deus em todo lugar